O Pardini uma vez me liga 3 horas da manhã em casa falando Olha cara, nós vamos pescar o primeiro peixe no Tietê, vem pra cá que tá todo mundo do rádio aqui, cara Eu não vou porque eu sei que é palhaçado Mas ó, o Pardini foi o primeiro cara, o cara que inventou a fake news foi o Pardini Ele tentava ver o que colava Ele é o criador da fake news Ele inventou uma vez que um artista, não vou falar o nome, que é até mal falar Que um artista sofreu um acidente de carro e o carro ficou tão amassado Que não dava pra tirar ele de dentro do carro E que o velório ia ser do Detran Juro por Deus Estou te falando, pode perguntar pro Zé, né Vai ser do Detran com o carro em volta do carro Porque o cara, não conseguiram tirar o cara de dentro E era um artista famoso, cara Mas ele contou isso pra todo mundo Não, pouca gente sabia disso Mas ele ligava Não tinha internet, não tinha nada Não, não tinha, o nego acreditava, cara Os caras acreditavam, meu Pura, fulano morreu Aí colocava, saia falando em jornal Fulano morreu Ele é o inventor da fake news, cara Fulano morreu Fulano morreu Fulano morreu Fulano morreu Fulano morreu Fulano morreu Obrigado.